Música O temporal pelo interior do estado também causou estragos. Em Quaraí, na fronteira oeste, um dos locais mais atingidos, foram 200 milímetros de chuva em apenas 3 horas. A prefeitura declarou situação de emergência. Hoje, durante o dia, a chuva diminuiu, mas o rio Quaraí, na divisa com o Uruguai, continua subindo e as famílias tendo que sair de casa, como contou por telefone o prefeito de Quaraí, Ricardo Gadré. Toda a capacidade logística do município própria se somou com a capacidade do Exército Brasileiro, também de caminhões, ônibus, máquinas pesadas, enfim, tudo que foi possível e disponível dentro do município está sendo usado para realocar essas famílias que vão sendo, à medida que cresce o rio, vão sendo atingidas. Os ventos superiores a 80 quilômetros por hora derrubaram postes, arrastaram telhas. À tarde, 20% dos moradores ainda estavam sem luz e lonas foram utilizadas para proteger os telhados. Os prejuízos também chegam à economia do município. A estimativa é de que 10% da produção de arroz tenha sido destruída. As perdas somam 6 milhões de reais, segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz. A esses 6 milhões da iniciativa privada, que mais adiante se transformariam em tributos para o município, para o estado, somam-se o prejuízo direto na infraestrutura pública. As ruas, teve ruas aqui que parece que foram bombardeadas. A partir da decretação da situação de emergência, o município vai pleitear, junto à Brasília, socorro para a parte da infraestrutura. Já passa de 30 mil o número de consumidores que estão sem luz por causa dos fortes ventos que atingiram o estado. A falta de energia elétrica também afeta pelo menos 11 municípios gaúchos. A Vigilância Sanitária Estadual alerta para o risco de proliferação de leptopirose, devido à invasão de esgoto em algumas moradias. Sintomas como febre alta e dores no corpo costumam aparecer uma semana depois do contato com a água contaminada. Em Santa Maria, os bombeiros resgataram famílias ilhadas às margens da BR-392. Em Bento Gonçalves, cerca de 30 casas foram destelhadas pelo granizo e pelo menos 10 casas foram inundadas. No interior de Candelária, uma mãe e dois filhos estão desaparecidos. Os bombeiros não sabem se eles estão soterrados em uma estufa de fumo que desabou ou se foram levados pelas águas de um arroio. Em Fultor a Xavier, o temporal destelhou cerca de 2 mil casas. Moradores recolheram pedras de granizo que causaram estragos na área urbana e no interior. Na região metropolitana, em Gravataí e Cachoeirinha, a água tomou conta das ruas com a saída do leito do rio Gravataí. A energia foi desligada para 6 mil clientes em canoas e esteio por causa dos alagamentos. Em menos de um mês, é a segunda vez que moradores de esteio são atingidos. Os bombeiros estão todos entupidos. Isso aqui é um absurdo. Não temos o que perder. E os moradores de esteio atingidos pelas cheias no mês de agosto têm até quinta-feira para solicitarem o saque de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço junto à Prefeitura. Para saber se o imóvel foi incluído na declaração de áreas afetadas pelas chuvas, é preciso acessar o site da Prefeitura do município. O atendimento presencial é feito na Casa dos Conselhos, na Rua Engenheiro Ener de Souza Nunes, número 150, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 e meia da tarde. E para falar sobre a situação dos municípios gaúchos atingidos pelas chuvas, está aqui conosco no estúdio o chefe de operações e defesa civil do Estado, Tenente Coronel Ederson Franco. Boa noite, Coronel. E obrigado pela presença aqui no Jornal da TVE. Isso, à nossa disposição sempre. Coronel, como é que o Estado avalia a atual situação devido a essas fortes chuvas? É, devido a essas inúmeras chuvas, a intensidade pluviométrica, nós temos em torno de 20 municípios afetados, na condição onde temos que dar todo o apoio às comunidades e às famílias que foram diretamente atingidas. Onde nós estamos aí em torno de 1.612 pessoas fora de suas residências, entre desalojados e desabrigados. No mês passado, o Coronel Oscar Moyano, coordenador da Defesa Civil do Estado, esteve aqui no Jornal da TVE para falar de uma situação muito parecida, de fortes chuvas também. Então, como a Defesa Civil está se preparando para esses episódios que são cada vez mais comuns? Perfeito. Nós tivemos aí, em final de agosto e depois mês à frente também, esta mesma peculiaridade de uma grande quantidade de chuva em pouco espaço de tempo, tomando muita área de pessoas a serem afetadas. É claro que a Defesa Civil, por conta de toda a sua expertise e atenção a isto, nós procuramos sempre estar atentos, disponibilizando alerta aos municípios, ao que ocorreu desde sábado, direcionado a estes municípios de maior intensidade, como Santana Livramento, Rosário do Sul, que tivemos, com Araí da mesma forma. Então, esta condição está sempre neste contexto de apoiar aos municípios e às suas coordenadorias municipais, a fim de amenizar estes problemas que temos em dias de muitas chuvas. Coronel, desde a tragédia que ocorreu anos atrás lá no Rio de Janeiro, se fala aí de um plano de prevenção contra os desastres naturais. O Estado do Rio Grande do Sul tem este plano? Sim. Nós trabalhamos dentro de planificações com planos de contingência, dentro dos 497 municípios. É lógico que, infelizmente, nem todos estão ainda contemplados, dentro de suas coordenadorias, em terem efetivado este tipo de trabalho. Entretanto, mais de 60% nós temos planificados. E dentro disto, é lógico, abrange todos os desastres naturais, até mesmo aqueles que fogem a esta regra, por conta do homem, de acidentes do homem. Então, nós temos esta condição planificadas e a possibilidade de atendimento, é lógico, desde que nos tenha este aporte do município em auxiliar na planificação deste plano de contingência. Coronel, rapidamente, quem quiser ajudar, a Defesa Civil está recebendo doações? Sempre recebemos doações através da nossa central de doações e coletas, que fica no Centro Administrativo do Estado, Centro Administrativo Fernando Ferrari, onde nós fizemos a coleta destes materiais e, a partir daí, repassamos aos municípios atingidos. Está certo. Coronel Ederson Franco, chefe de Operações da Defesa Civil do Estado, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da TV. Muito obrigado também. Veja a seguir. Sem dinheiro e estrutura para participar da Feira do Livro, pequenos comerciantes da capital criam um evento paralelo na Praça da Alfândega.